Fala aí pessoal, tudo beleza? Vamos começar então mais uma sequência de vídeos, dessa vez fazendo o corpo do personagem. Então vai ser uma sequência de corpo, vamos dar um corpinho bacana para esse frankstein. Tem várias formas de se fazer corpo aqui no Blender. A gente vai usar o mais simples de todos para que todo mundo consiga fazer, que é corpo através de bolinhas e cilindros e depois a gente junta tudo. Vamos ver como é que fica bem legal isso? Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar do torso, o torso que é aqui do pescoço até a cintura, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo eu estou aqui no layout, porque eu preciso criar as bolinhas, né? E aí eu vou dar um clique aqui na cabeça do nosso frank e vou levar para cima, tá? Quanto que eu vou levar para cima? Bom, por enquanto eu não quero pensar muito na proporção do personagem. Claro, se eu tivesse um concept pré-pronto, né? Eu deixaria ali o concept ou atrás aqui para poder seguir, ou então eu olharia as proporções, mas nesse caso a gente quer primeiro aprender a ferramenta, fazer um torso bonitinho, né? E depois se preocupar um pouco mais com as proporções. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em Edge, Mesh e vou criar de novo aquela esferinha bacana que eu sempre crio, que ela tem 200 segmentos aqui na vertical e 100, opa, deu 101, e 100 na horizontal. Muito bem. Fiz aqui a bolinha, vou levar ela para cima. Muito bem. Uma tecla de atalho nova aí para a gente é a seguinte. Eu posso vir aqui nessa esfera, eu posso clicar aqui no pivô de escala e aumentar ela inteira, certo? Ou então eu posso deixar sempre aqui o meu pivô de move acionado e usar a tecla S do teclado. Quando eu clico na tecla S, ele já cresce e diminui de acordo com o movimento aqui do meu mouse, certo? Então olha lá, eu vou crescer aqui, vou olhar de frente, certo? E eu vou crescer o quanto aqui, ó? Bom, eu vou crescer até mais ou menos a bolinha bater aqui, ó, nessa primeira parte de parafuso. E aí de lado, vou apertar 3, eu vou fazer com que essa bolinha fique um pouco mais para frente do que para trás, ó. Não vai ficar no meio, vai ficar assim, ó, tá? Porque o pescoço ele vai seguir aqui a parte das costas. Depois eu me preocupo um pouco com essa barrigona que ele vai ter, porque isso daqui na verdade é o tórax, tá? É essa parte de cima. O que eu vou fazer aqui agora? Vou duplicar essa bolinha, vou dar um Ctrl D, e aí com o botão direito eu volto ela... Ctrl D não, perdão, Shift D. Eu vou clicar aqui, vou dar um Shift D, ele vai duplicar, e aí com o botão direito ele vai voltar para o local inicial, certo? Então aí eu vou descer. Vou apertar S, e muito bem, essa daqui é, ó lá, a forma do meu torso. Essa base aqui, ela vai ser a base da minha cintura, certo? Então vamos olhar de frente, olha só. Então eu tenho aqui o torso, a... Perdão, o torso é tudo isso daqui, né? Essa parte aqui é o tórax, essa parte aqui ela é a cintura. Muito bem, ficou menorzinho aqui, ó, vocês podem ver a proporção. E eu vou dar um duplicate de novo, ó lá, Shift D, dupliquei de novo, botão direito para ele voltar para o normal, e aí eu jogo ele para cá. Por que eu dou o botão direito e estou usando sempre essa parte aqui de lado, tá? Porque sem querer eu posso acabar movendo ela assim, ó. E aí eu perco a simetria, tá bom? Então eu não quero isso. Eu vou dar um delete aqui, vou clicar, vou dar, olha lá, Shift D para duplicar, e olha só, eu não vou só colocar para cima, porque quando ela fica grudada no meu mouse, o meu movimento é via screen, e ela pode realmente sair da posição. Então eu vou clicar aqui, apertar Shift D e botão direito para ter certeza que ela fica no mesmo lugar reto. Virar de lado, usar essa parte do pivô aqui, o quadradinho, que eu tenho certeza que eu vou mexer só no eixo ali, tá bom? E eu vou colocar ela um pouquinho para cima. Então repara que essa parte aqui, ó, essa bolinha, ela vai representar para a gente a barriga do personagem, olha só. Então eu tenho aqui bem representado a barriguinha do personagem. Vamos olhar de lado? Então olha só aqui, ó. Então o que eu consigo dessa forma aqui? Eu consigo, olha lá, uma curvatura bacana das costas, né, porque a coluna ela vem assim com essa curvatura e desce, é claro que depois eu vou ter que arrumar isso daqui um pouquinho, e eu consigo uma curvatura bacana aqui para a parte da frente. E é lógico que eu também vou ter que dar uma cortada aqui depois. Mas a princípio, olha só, três bolinhas funcionaram bem para a gente. Muito bem, vamos então agora só colocar o ombro para fazer um torso mais bonitinho. Eu vou vir de frente e vou duplicar de novo essa daqui da bacia. Vou dar um Shift D, ó lá, botão direito, e vou trazer ele aqui para cima. Trazendo para cima, eu vou diminuir, olha lá, vou aumentar só mais um pouquinho, aí, e vou olhar de lado. De lado, vamos entender então que o ombro fica um pouco mais para trás, tá? O ombro, ele vai ficar muito mais próximo da parte de trás do pescoço do que no meio do corpo, tá? Olha só, se eu coloco no meio esse ombro, não vai ficar tão bom. Então eu tenho que colocar ele um pouquinho para trás, ó lá, saindo daqui das costas, ó, tá vendo? Muito bem. Então essa parte aqui é que tá o ombro, olha só, e ele tá bem encostadinho aqui. Vou fazer o outro lado? Não, não vou fazer o outro lado por enquanto, porque depois eu espelho isso daí, né, conforme a gente aprendeu. Vou duplicar agora esse ombro, então vamos lá, vou olhar de frente, Shift-D, e aí eu aperto o botão direito para voltar, e o que eu vou fazer é fazer a entrada aqui, o encaixe da perna, certo? Então eu vou olhar de lado de novo, e nesse caso aqui eu vou colocar um pouquinho para frente, tá? Porque aí já é diferente, o osso da perna, ele não fica no meio, ele começa um pouquinho para frente, e eu vou deixar isso daqui. Olhando de frente, olha só. Vou levar isso daqui um pouquinho mais para dentro, porque ele vai até me marcar, ó, o cuecão, tá vendo? Olha lá, ó, o famoso cuecão do personagem. Então isso daqui pra mim, ó, tá muito bom, tá? Eu tenho que entender que o ombro ele vai bater mais ou menos em cima aqui da bola, então eu não vou colocar ele muito alto assim, ó, não vou fazer isso. Tem que ficar aqui, ó, nessa linha. Perfeito? E olha lá, de lado, tá aqui, ó. Legal! O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso unir tudo para depois espelhar, tá? Então vamos lá, seleciono um, seguro o shift, seleciono o outro, seleciono o outro, seleciono o outro, seleciono o terceiro, e aí eu aperto o botão Ctrl J. Olha lá, Ctrl J, dessa vez eu ctrl mesmo, não errei. Ctrl J, e aí a gente vai ter aqui, ó, o personagem todo juntos. Bacana? Eu vou fazer uma coisa errada pra vocês verem o erro e perceberem que eu tô fazendo errado aqui pra não acontecer o de vocês e vocês falarem assim, Nossa, deu ruim! Então vamos lá, clico aqui, agora que tá todo mundo junto, vou no sculpting, e agora no sculpting, opa, ficou lá em cima, olha lá, ó, no sculpting, eu vou usar a minha simetria, então eu clico aqui em qualquer um dos botões, vamos ter certeza que eu tô mexendo nesse cara aqui, ó, tô, Ctrl Z. O que que eu vou fazer? Vou vir no symmetry, a última coisa que a gente aprendeu no vídeo passado foi clicar do mais pro menos, e aí eu vou dar um symmetrize, olha o erro que vai acontecer. Pã! Muito bem. A princípio parece certo, né? A gente viu que ele espelhou, só que ele espelhou num lugar errado, ele espelhou um pouco mais pro lado do que realmente no centro. Eu vou dar um Ctrl Z e vou voltar pra entender o que que tá acontecendo. Repara que quando eu dou um clique aqui no personagem, eu tenho o meu pivô que está alinhado nessa parte aqui, ó. Por quê? Porque o último que eu selecionei foi essa bolinha aqui, ó. A última bolinha a ser selecionada, ela vai deixar o pivô lá marcado. Pra você, tudo bem, então quer dizer que eu tenho que deixar essa daqui ser a última? Não. Significa que a gente tem que resetar o personagem, né? Lembra que eu comentei no vídeo anterior que a gente tem que resetar a geometria pra falar que aquela geometria tem aquela posição real? Então vamos lá. Vou clicar aqui, e quando eu fizer, vier aqui em Object e der um Apply, em Apply eu vou colocar All Transformers. Aplica a todos os transformadores. O que que vai acontecer? O pivô vai pro centro do objeto, mas tudo vai continuar aqui. O que significa que esse daqui agora é o centro real, e tudo isso daqui é realmente o objeto a ser usado. Certo? Expliquei isso lá no vídeo anterior, quando a gente fez o pescoço. Então agora sim a gente volta pro Sculpt. Voltando pro Sculpt, eu posso vir aqui e clicar em Symmetrize. Muito bem. Agora tá bonitinho aqui, hein? Olha só, temos um personagem mais ou menos pronto. O que tá faltando aqui, né? Um torso, na verdade, mais ou menos pronto. O que eu vou fazer agora vai ser dar um Remesh. Eu posso simplesmente usar o Remesh padrão. Olha lá, vou dar um clique no Remesh. Só que ele vai ficar aí um pouco com os cortes não muito bons, né? Ficou muito grande. Eu vou diminuir ele um pouco. Então ele tá com 0.1. Talvez eu coloque aqui um 0.05. Vamos ver se vai ficar bom. Olha lá. Melhorou um pouco o status dele, né? E é bom ele não ficar com muita geometria, porque a gente tem que mexer bastante nele ainda, tá? O que eu vou fazer agora? Ligar aqui a simetria, o Mirror, pra eu espelhar o meu Brush. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mexer aqui no peitoral dele, tá? O peitoral dele não pode ser assim, desse jeito, ó. Ele não pode ser redondão. Ele tem que ser reto. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser uma linha aqui, ó. Tá? Nessa diagonal. Então eu vou propositalmente aqui, segurar o Shift e apertar. Olha lá. Aperto, 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 aperto. Até essa área aqui toda ficar desse jeito. Olha lá. Bonitinho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apertar aqui também, ó. Pra ele somar essa área com o ombro. Aí, ó. Certo? Então eu fiz um triângulo aqui do ombro. Olha lá. Dei uma acertadinha aqui. Bacana. E agora? O que eu vou fazer? Bom, agora aqui embaixo eu vou juntar e apertar também. Porque essa parte aqui não pode ficar totalmente em forma de bola. Eu vou deixar ela encontrando na reta oposta aqui, ó. Tudo com Shift, tá? Shift, 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 Shift. Bacana. Só que eu não quero que ele fique tão reto assim. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. O meu... A minha força do meu Smooth tá muito alto. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Olha lá. Vamos voltar aqui pro brush. E agora ficou bom. Vou limpar aqui um pouquinho. Bacana. E vou limpar aqui só um pouquinho também. Tá lá, ó. Bacana, hein? Já tenho aqui um pouquinho do meu personagem. E o que eu vou fazer? Nesta bolinha aqui eu vou aumentar o brush. Vou limpar aqui também um pouquinho, ó. Limpo um pouquinho. E vou começar agora a mexer nas costas, tá? Vamos lá. Parte da frente ficou ok. Ficou bacaninha, só com bolinha. E a parte das costas agora, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou amaciar todos esses cantos. Nas costas, todos os cantos vão ser amaciados. Olha lá, ó. Todos os cantos vão ser amaciados. Boa. Só que essa parte das costas aqui, ela tem que ser mais alta. Ela é o trapézio. E o trapézio, ele vai encostar até essa metade aqui do pescoço. Então eu vou pegar aqui esse brush de move. E eu vou levantar tudo aqui, ó. Levanta, levanta, levanta. Levanta. E vou só fazer um pequeno calinho apertando o shift aqui agora. Olha lá, ó. Vamos apertar mais shift aqui. E não vamos deixar... Olha lá. Essa parte muito em bola, tá? Deixar ela um pouquinho mais retinha. Boa. E agora, essa parte aqui toda, eu vou fazer o quê? Vamos fazer a linha da coluna. Fazendo a linha da coluna, ele já vai dar pra gente aqui uma ideia bem legal das costas. Eu vou pegar, ó lá, o drone, que é aquele drone que é o sharp, né? E aí eu vou apertar ele de uma vez só aqui, ó. No meio, ó. Até embaixo. E aí eu vou subir de novo. Até em cima. Até onde? Até aqui, ó. Não vou chegar lá em cima não, tá? Até aqui, ó. Aperto de novo. Aí eu aperto de novo. E agora eu passo o smooth. Aí. É legal. Pra gente terminar, eu vou vir aqui com o stripes. Vou fazer uma grande bola aqui. Olha lá, ó. Uma grande bola aqui. Tá vendo que eu tô fazendo só com geometrias, tá? Porque aí todo mundo vai conseguir fazer esse corpinho bacana aqui, ó. E boa. Então repara que só com geometrias simples, com bolinhas, a gente começou a fazer aqui um corpinho bem interessante, né? Agora, gente, se a gente quiser, a gente pode acertar um pouco dessa proporção. Eu posso fazer ele mais Johnny Bravo, né? Com aquele troncão grande e essa parte aqui menor. Então eu vou pegar o brush, vou aumentar ele aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho mais essa parte e posso aumentar um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Boa. E eu vou também puxar essa parte das costas pra ele fazer realmente uma voltinha aqui e levantar um pouquinho a bundinha. Então de lado, ó lá, ó. Ele vai fazer essa voltinha em M aqui, ó. O M deitado, tá? Então as costas têm um M deitado. Então, olha só que interessante. Só com bolinha, a gente chega num resultado muito legal de um corpo. Bacana? É lógico que a gente foi orientando aqui a questão anatômica, né? Poxa, aqui vai ter... Essa bolinha vai ser o tronco, essa bolinha vai ser a cintura, essa bolinha vai ser o ombro. Mas só pra mostrar que as geometrias simples vão ajudar a gente a criar aí bem o personagem, tá? Olha só, eu vou diminuir mais aqui, ó. Tá, ó. Então, o último movimento que eu vou fazer é só afundar essa parte aqui, ó. Toda essa parte em forma de V. Olha lá, ó. Desde aqui do ombro. Olha lá, ó. Desde essa parte aqui do ombro, do meio do ombro, até a parte do meio. Vou fazer um pequeno V. E vou apertar. Pronto. A gente tem aqui uma anatomia de um personagem forte, de forma cartoon. Tá vendo? E bem simples, né? De forma bem simples pra gente conseguir fazer aí o nosso objeto. Bom, lógico. Vamos continuar aqui. A gente vai ter que fazer os braços. Depois vai ter que fazer as pernas. E juntar pra fazer esse Frankenstein bem bacanão aí. Mas você já pode ir colocando o seu estilo, né? Eu adoro fazer as coisas mais quinadinhas, né? Acho que fica uma cara de brinquedinho bem bacana. Fazer assim, ó. Pegar, fazer essa quininha aqui, ó. Depois acertar essa quininha. Tá vendo, ó? Olha aqui. Depois apertar aqui do lado. Olha lá, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa mais... Tá vendo, ó? Mais retinha. Isso tem a ver com o estilo que eu gosto de empregar nos meus trabalhos, né? Eu gosto dessa quininha. Uma coisa meio de brinquedinho. Meio de toy art, né? Mas como que é o seu estilo? Você pode começar aqui com esse torso. Depois a gente vai encaixar a perna e melhorar essa parte. Vai encaixar o braço e melhorar essa parte. Mas por enquanto, ó lá. Temos um torso muito legal. Feito aí com cinco bolinhas. Cinco bolinhas fizeram um torso muito legal pra gente. Certo? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like. Se inscrever no canal. Me seguir nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem lá um link pra você ir pro meu site. Porque lá tem vários outros tutoriais gratuitos. Além dos tutoriais pagos. Se você quiser contribuir com o canal. Tá certo? Então, até o próximo vídeo do corpinho.